Quando o Batista pregava no Jordão A multidão vinha de longe para ver Ele gritava com a força do pulmão Aça de víboras, vocês por que não crer? Não crer que esse Deus é poderoso Porque endureceu seus corações Foi Ele que abriu o mar vermelho E deu sabedoria a Salomão Foi Ele que Abraão viu de longe Quando subiu lá no Monte Moriá Foi Ele que te enviou aqui Na margem deste rio para pregar Quando o Batista pregava no Jordão Do outro lado ele viu Jesus passar E gritou com a força do pulmão Olha o Cordeiro de Deus aonde está Não vê que esse Deus é poderoso Porque endureceu seus corações Foi Ele que abriu o mar vermelho E deu sabedoria a Salomão Foi Ele que abriu o mar vermelho E deu sabedoria a Salomão Quando subiu lá no Monte Moriá E deu sabedoria a Salomão E deu sabedoria a Salomão Ficou na fila e esperou Sua vez chegar E deu sabedoria a Salomão E João é quem ouviu a voz falar Foi ele que te enviou aqui Para este mundo restaurar